Fala galera, aqui Kim! Fala Vagabros, mano, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje é treinos da Grisada, treinos aí feitos por vocês, lembrando que todos os códigos do treino desse vídeo vão estar na descrição, beleza? Já vamos lá para os treinos... opa, não é garagem não, é treino. Custom Training Favorites, já tenho aqui os quatro treinos, esses quatro que é a nova sequência aqui do Hugo, o Amy, o Redirects em Dunks for Vagabros, valeu, mano, do Thermal, valeu, mano, pelo nickzão aí. Aí era os Dunks, Drags, Redirects do Pavi14112004 e o goleiro para Vagabizinho, valeu, mano, do zero... Acho que é o, né, o zero, não sei, mano. Vamos lá então pelo primeiro aqui do Hugo, o Amy, nova sequência, não tem nome o treino dele, mas vamos lá. É de striker, o gol tá atrás? Vamos ver. Será que tem que meter direto para aquele gol lá? Mano, se for uma bicuda direto para o gol laranja, eu não sei o que tem que fazer, não. Calma aí, mano. Eu acho que tem que defender e fazer o gol, vou fazer isso, mano. Eu acho que é essa a intenção, é meio que simular um contra-ataque, vou fazer aqui. Deve ser essa a intenção, não tenho certeza, né, mas meter bicuda desde a zaga eu não consigo, não, mano. Vamos lá. Se quiser a parede, vamos tentar fazer um ceiling, vamos para o ceiling. Vamos para o... Ah, mano, meu carro deu um double jump sem querer. Foi sem querer sair já no... Perdi meu pulo ali na parede. Foi, né? Mas beleza, de segunda, que o ceiling shorts, 66 km por hora, foi aquele famoso ceiling normalzinho até, né, nada demais. Vamos lá, aqui a bola vai... Ah, não, já, ai, eu fiz uma merdinha aqui no ar agora. Fiz uma merdinha, tá complet... Nossa, eu joguei para o lado, como que eu fiz essa façanha de jogar para o lado? Esse gol ia ser meio merda, né, então... Tá, esse aqui foi um pouquinho melhor, vou considerar esse. O de antes ia meio que no chão, não ia gostar tanto não, esse aqui foi um pouquinho melhor. Esse aqui é a condução, beleza. Esse aqui é a condução, não, não. Vou resetar porque... Não, né, fazer um gol, ali ninguém merece. Errei. Na trave. Ai, foi gol. Não era essa a minha intenção. Vamos resetar de novo porque... Não, não, não valeu o trama, não. Opa, até pegar o dunk. Oh, esse foi bonito. Esse contou, hein. Esse foi bacana, deixa eu rever isso. Toquei ali, ó. O P.I. fez. Nice. Nice chute. Vamos lá, a última já desse treino. A bola vai bater na parede. E aí, opa, a gente completa aqui. Ó, fiz um de primeira aí, o último. Um de cinco é vinte por cento, né. Vamos ver se eu estou certo. É, vinte por cento. A minha matemática está como? Está uma merda, né, porque é uma conta simples. Pra Striker, o primeiro treino foi, mano. Cinco níveis só, vamos pro segundo aqui. O Redirects in Dunks for Vagabes. Vamos lá, então. Tem seis níveis esse. Tem um a mais que o de antes. É o Manfiel Knight. Eu gosto desse mapa sim, hein. Vou ver a bola, vai. Opa, vai bater no... Ah, não bate no teto. Não bate no teto. Eu achei que ia bater. Vamos tentar pegar um chutezinho ali no ângulo. Hum, errei por pouco. Errei por pouco. Está pegado de novo lá no ângulo. Ah, mano. Tem que meter um pouquinho mais pra baixo. Está fazendo um dunkzão, então. Aquele toque e completar aqui no modo golaço. Esse foi bonito. Foi da hora aí. Deixa eu ver esse replay. Eu gostei. Opa, aí. Aí, ó. Pluffs. Pluffs. Vamos lá. Direct. A gente pega... Ah, não. Errei. Nossa. Fiz merda. Eu joguei meu carro. Precisa pegar aqui na pontinha. Tipo, as... Ah. Opa. Achei que não ia ser. Ó, esse foi da hora. Esse foi da hora. Onde eu ia pegar bem na pontinha do carro e der a bola só daquele triscadinha. Baixão de travessão e entra. Golaço. Golaço. Isso aqui vai ser um dunk, pelo jeito. É, vai ser um dunk. Não, não. Ia ser de primeira. Ia ser de primeira. Errei. Feio. Ih, miss click. Ninguém viu. Ninguém viu esse time. Miss click. E agora é gol. Eu dei uma errada no ar agora. Deixa eu ver esse replay. Eu errei. Acho que eu suí demais. Eu tive que jogar, mas eu acabo pra baixo. Ó, o SPRIN já dá o aéreo. Ah, bati no teto. Nossa, essa bala vem muito forte. Bati no teto. Mais ou menos aqui a gente completa e é gol. Não. Não ia ser gol. Não ia entrar, não. Opa. Ah, eu vi que é. É uma travessão. Ai, nossa. Deixa eu ver. Nossa, que golaço. Caralho, que golaço, mano. Nossa, achei muito lindo isso. Eu não esperava que eu ia fazer esse dunk, não. Nossa, que golaço, cara. Nossa, esse famoso gol que ia ter música no Farfã. Nossa, golaço. Esse, esse eu curti bastante. Esse aqui vai ser um dunk. Vou fazer de primeira aqui. Aê, um de primeira, pelo menos. Um de primeira, esse que tá até aqui de bolo. Olha que dunk tryhard. Nem pra mexer o carrinho. Só é reto. Completar. Esse aqui vai ser outro dunk pelo jeito. A gente tenta... Ai. Ai, foi. Foi de primeira também. Nossa, mas eu não sou muito bom de fazer esses aqui que o dunk foi na direção oposta, digamos, da bola, né. Mas, ó, deu certo, mano. Ó, pegou na partidinha certa pra bola subir. 34% foi 2 de 6, né. Um terço, né. 33,3, 3, 3, 3%. All-Star, Strike, Redirects e Dunks. Vamos agora pro terceiro treino. Já foi esses dois. Agora vamos pro Aéreos, Dunks, Drags e Redirects. Do Pavi. Pavi, né. Pavi, 14... Deve ser a data dele. 14, 11 de 2004. Né. Vamos lá. Esse aqui é um dunk. Esse aqui é um... Ai, a bola vem um pouquinho pro lado. Já errei. A bola vem mais ou menos aqui pro lado. Aí a gente só erra. Nossa, que chutinho errado. Agora faz. Ah, não. Não. Pico na linha. Tem um segundo de tempo. Nem dá pra perceber na travessão. Tem que jogar direto. Não dá pra amarelar, não. Tipo as... Na linha, cara. Na linha. Como eu tenho atração por linhas. Como eu tenho atração pelas linhas. Tô. Agora, agora. Acho bom. Acho bom. Foi da hora esse, mano. Ó, 94. É rapidão nessas bolas. Tô. É foda, é foda. A bola vai... Ah, tá. Nossa, esse treino é da hora. Fazei de primeira... Ai, empurrei pra baixo. Isso, sei lá. Treme mais que eu gosto. Tá levado... Nossa, deu certo. Deu certo de segunda já. Eu gosto desse treino. Que a bola levanta. Eu meio que prensei a bola no travessão. Olha, ó. Dei uma... Uma prensada monstra. Ainda deu certo. 98 por hora. Vamos ver se quer um... Vamos tentar fazer um wall drag nesse. Vamos fazer um wall drag. Tá. Eu não fiz nada com nada agora. Só joguei a bola e... E não fiz nada com nada. Vamos tentar fazer o dunk agora. Tu! Não. Não. Tem que mandar direto pro gol. Porque tem pouco tempo. Não pode deixar a bola pingada. Já errei. Errei. E... Nossa senhora. Me dê a mão. Cuidar, mano. Errei. Como é que eu tô errando esses dunks? Tô jogando tudo pra baixo. Tô esquecendo. Agora vai. Agora. Tremi. Tremi na base. Ainda bem que eu fiz. Tremi na base agora. Esse aqui vai ser um outro dunk. É dunk isso. Acho que é, né? Pelo jeito é dunk sim. Mas ela desce muito. A bola desce bastante. Não pode deixar ela pingar, não. Não pode deixar ela pingar. Vou fazer um modo 3 hard aqui. Em vez de chutar reto, eu chuto pro lado, cara. Agora... Nossa! Agora foi bonito. Com freestyle deu certo. Com freestyle deu certo. Olha. Foi da hora, mano. Ó. Foi nice. Oitenta e sete quilômetros por hora. Esse aqui é o redirect. Vai dar assim, ó. Na pontinha do carro. Assim. Ah, não. Trave. Trave. Gol. Gol. Nice. Nice. Foi bonito. Foi bonito. Consegui. Ai, não. Ai, não. Eu puxei pro lado do meu... Olha. Eu achei que ia pingar. Eu achei que ia pingar ali. Eu dei uma errada. Eu puxei pro lado do meu carro. No ar ali. Ali, ó. Nossa, eu dei uma errada muito marota. Ainda que deu certo. Se o gol fosse um pouquinho mais pra trás, era... Não ia fazer. Eu tava fazendo o ceiling agora. Agora é o ceiling. Ceiling dunk. De... Pri... Não acredito. Que eu chutei pra baixo. Não acredito numa coisinha dessas. Não acredito que eu errei esse ceiling dunk. Ó, agora vai. Nossa, agora vai muito. Agora vai. Tá de zoa, né? Tá de zoa, né? Errei duas vezes já seguidas, mano. Ah. Agora... Não! Agora foi. Agora que eu achei que não ia ir, foi. Eu peguei a bola meio que caindo. Ainda deu certo. Nossa, parecia muito que ela ia pingar, mano. Nossa! Foi muito pouco. Que ela não quica no chão. Beleza. Que vai ser o quê? Um dunk? É, um dunk. A gente pega. Erramos. Porque a bola... Vem mais ou menos aqui. É, ia ser gol, mas o chutinho foi uma mierda. Errei. Pula carrinho. Ah, mano. Joguei pro lado. Tem que jogar mais ou menos assim, ó. De... Ah, esse foi bonitinho. Foi bonitinho. Eu peguei com a parte traseira do meu octane. Vê o que que vai... Ah, mano. Eu não sei. Vou chutar. Vou chutar. Gol? Não. Tá, eu já sei. Acho que eu vou tentar erguer ela. Tipo assim. Não, não tipo assim. Eu chutei direto pro gol. Tentar erguer ela e tentar pegar mais ou menos um... Tipo assim, mano. Erguer ela e pegar no dunk. Mas foi lá na... Lá na casa do carro... Ah, foi direto. Não era essa a minha intenção, não. Não era essa a minha intenção. Ó, ó, foi. Foi, peguei com... Foi estranho esse gol. Foi estranho, mas está valendo. Redirect. Último. De primeira. Não, errei. Errei no ar. Errei uma coisa absurdamente absurda. Vai pingar. De novo. Tá assim. Ah, muito fraquinho. E vai... É, vai bater no chão. Muito fraco. Sabe? Tem um mais forte. Tipo assim, mas não tão alto. Não tão alto. Tipo assim. Ah, agora foi. Foi rapidinho. Foi da hora esse gol. Beleza. 10 de 10. Fizemos 1 de 10. 10%. Lógico, né? Pro Stryker. Da hora, mano. Da hora. Vamos agora para o último treino. Já fiz esses 3 gols. Vamos para o último goleiro. Para a Vagabizinho, mano. Tem 13 fases. Isso aqui é de saves. Então vamos fazer os saves, mano. Vamos lá, velho. Vamos lá. Opa. Isso aqui era... Tá de boa. Tá de boa. Primeiro foi de boa. Os de saves geralmente são mais de boa, né? É mais... Aí. Isso aqui também. Ele... Tá fazendo 100%? Vamos tentar fazer 100% dependendo, né? Se ficar mais difícil ou não. Por enquanto tá até que tranquilo. A bola vai vir aqui. A gente pula e tira. Beleza. 3 de 3. Vamos em busca do 100. Em busca do 100%. Ai, nossa. A bola veio muito rápido. Nossa, mano. Isso é louco. Ah, saquei. 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 Tinha que ter pulado pro ladinho. Eu tava indo reto e... Tinha que ter pulado pro ladinho. Assim, ó. Nossa. Já era meu 100%. Mis... Ah! Eu dei um misclick. E deu certo, cara. Meu... Não. Nunca mais. Eu fiz uma defesa com um misclick. Meu... Pai Celestial. Ó. Até dei um minuto misclick aqui. Né? Costume. Vai que eu defenda de novo, né? Vai que eu defenda de novo com outro misclick. Mano. Foi jamais visto. Dei um misclick e deu certo. Esse meio que a gente tira. Tranquilo. Tranquilo. Mano. Eu defendi com um misclick. O que foi aqui? Nossa. Ela vem um pouquinho rápida. A gente tira. Beleza. Beleza. Vamos lá. Nona fase. Vamos ver. Opa. Esse aqui é de boa. Esse aqui é de boa. Esse aqui é de boa. 45 por hora. Opa. Olha. Essa tiradinha foi marotamente marota. Na verdade foi meio erradinha, né? Mas funcionou. Nossa. Tirei com 117 por hora. Ah, beleza. Esse aqui tem que voar aqui. Ah. Esse aqui era de boa. Eu achei que a bola ia vir um pouco mais rápido. Teve um treino uma vez que eu fiz que a bola ia muito rápido. Demorei um monte pra fazer, cara. Mas esse era até que tranquilo. Tá. Esse aqui. Ai. Ah, não. Errei. Ué. Não foi gol. Não foi gol. Tá. Mas vamos fazer de novo, né? Porque a intenção acho que é tirar a bola, né? Tirar de uma posição. Tá. Não. Não vou considerar essa porque eu tirei meio errado. Ela ficou na linha. Tá fazendo. Ó. Tipo essa. Essa aqui foi mais certinho. Tirei pra cima. Ela bateu ali em cima do gol e voltou. Tensão também é acertar o treino, né? Senão não adianta nem fazer os treinos. Esse aqui é de boa. Beleza. Esse foi o último. Foi, né? Fiz 9 de 3. Então, 9 de 3. Ah, eu não sou tão bom assim em cálculo pra saber. 70. Nossa, 70%. 70%. E o goleiro pra vagabezinho, mano. Valeu, mano. Nice treino de goleiro aí. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que os... Ah, primeiro deixa eu agradecer aqui o pessoal que fez os treinos. Valeu aí ao Hugo Wayne que fez o treino na sequência. Valeu também ao Thermal, Spaitalo. Spaitalo, ah. Spaitalo. E para o Pavi, 14, 11, 2004. Deve ser a data de nascimento dele. Sei lá. Alguma coisa assim. E também para o Oster... É um asterisco? Não. Ah, é tipo um grau. Ah, talvez seja zero grau Celsius. Ah, não sei também. Não sei. Para o O, zero aí. Tanto faz. Fiz aí os quatro treinos. Mantenho os treinos bacanas. Lembrando que o código desses treinos vai estar na descrição. Beleza, galera? Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou deixa o like que me ajuda demais. E é isso aí, galera. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Valeu. E eu fui. Fui.